Olá meus amigos, como vocês estão? Saudade de todos, beijão aí pra Carmélia, Cida Costa, Altair, Presbítero, pessoal aí que tem passado no canal, obrigada a vocês, tô meio sumidinha, né? Hoje eu tô aqui em Santa Clara, o tempinho tá fechado e eu quero compartilhar com vocês uma sopinha que eu vou fazer, que é super nutritiva e é uma receita da Nutri, peito de frango com osso, opa, me afastar aqui, não sou cozinheira, mas quebra o galho. Esse amarelinho aqui é açafrão, o cúrcuma, ela vai levar essa sopa, um chuchu, abóbora japonesa, se não tiver vai a outra mesmo, ela passou a baroa, mas como não tem batata baroa, vai o inhame e por último eu vou colocar o espinafre, já coloquei no bicarbonato e agora ele tá aqui no vinagre. O frango eu coloquei já no sal, coloquei o sal e já coloquei o açafrão, vou colocar na pressão, vai dar uma amolecida, depois eu vou colocar os ingredientes aqui, né? Eles amolecem ao mesmo tempo e no finalzinho só pra amolecer o espinafre. Saudades de todos vocês, agora eu tô vindo pra praia, ver se eu me animo aí de voltar a conversar com vocês. Um beijão, gente, sucesso, uma tarde abençoada pra vocês aí. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!